Se você tem um plano de previdência privada, pago pela empresa em que você trabalha, saiba que só poderá sacar o dinheiro se pedir demissão. Os ministros da quarta turma do STJ julgaram o pedido de um funcionário da companhia de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Ele ficou sem pagar o plano de previdência privada da empresa por dois anos, tempo em que esteve afastado do trabalho. Quando voltou a trabalhar, o funcionário quis tirar o dinheiro com o qual contribuiu durante 19 anos. Ele queria abrir um outro plano de previdência privada, mas não conseguiu nem sacar o dinheiro, nem voltar a contribuir com o plano da empresa. Os ministros do STJ seguiram uma resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Essa advogada explica que segundo a resolução, para retirar o dinheiro, o funcionário precisa pedir demissão ou se aposentar. Nesse caso específico, a gente está falando de previdência complementar fechada. Então, o que o STJ decidiu é que nessas situações se aplica uma lei específica, que é a Lei 109, e a pessoa tem como condição para resgatar as contribuições o desligamento do empregador. No caso concreto, não houve esse desligamento e esse que foi o impedimento, então, para o resgate postulado na ação. De qualquer sorte, é importante também lembrar que esse dinheiro não será perdido. O dinheiro continua vinculado ao plano, ele poderá resgatar quando se desligar do patrocinador, empregador, seja por demissão, por pedido de demissão ou mesmo quando se aposentar.